Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que eu venho trazendo o Moda e Casa da campanha 14 da Avon. Tem aí o Festival Olímpicos, você um passo à frente. Então, vamos estar focando aí nos lançamentos e promoções do Moda e Casa. Temos aí esse lançamento, olha só, os códigos à vista parcelado e tem aí o valor desse tênis olímpicos express feminino por R$199,99 cada par. Tá? Você pode estar escolhendo aí a cor também, tá? E o tamanho. Aqui o masculino. Na compra de qualquer tênis olímpicos, leve grátis ou a mochila exclusiva. Olha só, mais tênis. Lançamento. Pra ver com mais detalhe, pessoal, é só pausar o vídeo, tá? Aqui também ganha mochila. Tem uns códigos aí de à vista parcelado com a numeração. Então, é importante estar prestando bem atenção nessa parte dos códigos, pra não estar colocando um código errado. Olha só, hippie masculino, que o índice das garrafas é a nova cor preta, por R$24,99 cada. Tem aí acessórios masculinos, olha só. Promocionado, agora para o dia dos pais. Raider, colar, pulseira, cinto, carteira, colar. Aqui, funções do relógio inteligente. Você pode adquirir por R$149,99 cada, escolher na cor. Se quer a vista parcelado também. Livros. Olha só. Tem pra todo papai aí, opções de presentes, com promoções exclusivas. Tênis básico, casual. Tênis básico, casual. Acessórios. Barbeador, olha só. Acessórios de beleza femininos. Aqui tem pincéis. Kit e pincéis. Por R$49,99 o kit. Massageador. Massageador. Kit aplicador de máscaras. E a máscara para olhos com cílios, né? O desenho de cílios. Aqui, removedor de cravos. E o extrator de cravos. Está promocionado aqui com a metade do preço. A lâmina com pente para sobrancelhas. Por R$4,99. Aqui, depilador facial. Depil Beauty. Oferta, agora ou nunca, na escova desembaraçadora Flex. Olha só. Por R$4,99. Tem aqui essas escovas e pente também. Aqui é a prancha. Álice Modeling. Por R$89,99 você tem a opção de parcelar também. Esponjas e escova para banho. Tocas. Tem aqui esse kit. Uma touca de hidratação mais uma touca de banho por R$6,98 cada kit. Tem essas promoções aí do cortador de unhas e kit de cuidados pessoais. Com nove itens. Lixa. Cinco lixas por R$1,99 o kit. Aqui, protetor de joanete. E apoio plantar gel. Promocionados. A lixa de pés básica. Olha só. Por R$9,99. Case. Olha só. Vou dar um zoom aqui para vocês estarem verificando o código de cada cor. Por R$7,99 cada. Nesta oferta do Live 4 Pag 3, sai por R$5,99 cada. Aqui a avó indica livros para todos os gostos. Olha só. Receitas. Para quem gosta de ler literatura aí. Com várias promoções para vocês estarem adquirindo aí os livros. Finanças. Espirituais. Espíritas. Para colorir. Educativos. Aqui de alimentação saudável. Ou faça você mesmo. Aqui promoção em brincos e anéis. Está tendo essa promoção também feminino. Essas bolsas estão promocionadas por R$59,99 cada. Tem aqui esse porta-óculos também. Tem essa grinda. Com nova cor bege. Por R$39,99 cada pá. Promoção por R$79,99 cada pá aí. Para não tirar dos pés. Tênis. Tênis carasso jeans. Ou mocassin laço essencial. Aqui não está promocionado. Olha só aqui. Necessé. Bolsa. Necessé. E vem esse porta-cartões também. Promocionado. Que você pode escolher entre preto e pink. Esse kit brincos. Que você pode também estar adquirindo por R$19,99 o kit. São três itens. Aqui mais promoção. Porta-batom glitter. Olha só. Ou a clutch brilho. Tem também a bolsa transversal Laura. Mas não está promocionada. Pode ser parcelada. Necessé. Aqui tem essa promoção de conjunto frufru. E a bolsa saco algodão. Promoção aqui nesse kit brincos deslubrantes. E nesse brincos veneza. Promoção aqui na pulseira. USB. Na compra do tênis. Você leva a pulseira USB grátis. Esse tênis aí. Por R$89,99 cada par. Você também pode parcelar. Promoção nessa bolsa Verônica. Aí na tiara de veludo. Ou na crossbody flora. Promoção aí na rasteirinha. E na sapatilha. Tem aqui essas promoções de kit pincing. Ou no anel flalange. Cola místico. R$19,99. Tem promoção aqui na bota. Salto bloco. Olha só. Você pode estar escolhendo entre a cor preta ou marrom. Promoção aí no óculos. Que você pode parcelar também. E aqui tem aí o gorro. Duas cores também. Tênis. Sala alta. Sola alta. Óculos. Óculos. Por R$59,99. Tem aqui essas promoções. Meia argola. Colar mãe e filho. Escapulário. E promoção. Promoção. Olha só. Tem também essa promoção aqui na Aliança Vida. E no anel Signature. Por R$16,99. Tem aí os códigos da numeração. Do tamanho. Aqui para porta tudo. Porta moedas. Aqui está tendo essa promoção. Na compra da máquina de costura portátil. Leva o kit com 10 linhas grátis. Está tendo essa promoção do porta documentos. O porta cartão de celular também. Olha só. Por R$13,99 cada. O kit abotoadores. Ou a alça de silicone. Você pode estar adquirindo aí. Promocionado. Olha só. Mais acessórios aí. Femininos. Mais. Com mais desconto. Aqui. Estes estão promocionados. Estes também estão promocionados. aqui. Aqui a faixa barriga negativa. Oferta agora ou nunca. No trio de Conecto. Coração por R$1,99 cada. Élise. Calcinha alta. Auto controle. Olha só. Mais de 45% de desconto Nessa mega oferta R$15,99 Olha só, vou dar um zoom Para vocês estarem escolhendo a cor Do levanta bumbum E o tamanho Calcinha alta, olha só O abermuda alta Aqui mais promoção Meias Estão promocionadas Essa vem com silicone interno Por R$10,99 cada par Um par para chamar de meio Olha só Mais opções De meias Aqui baby kids R$9,99 cada Viajando com os borbos Olha só Também R$9,99 cada E aqui E aqui por R$14,99 E R$12,99 A colônia E princesinha Sofia Minhos 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 Essa promoção R$2,99 E aqui por R$1,99 cada Brincadeira Até na hora Do lanche Olha só Spiderman Spiderman Joga a teia E reúna a turminha Por R$9,99 cada Aqui mais promoções De Spiderman Que você pode levar Garrafa com um copo Por R$12,99 Levando aí Na compra de qualquer produto De Spiderman Aí Frozen Promocionado Aqui também Poder levar o copo Aí por R$12,99 Mickey Qualquer produto Aí das páginas 118 e 119 Você pode levar Duas unidades Por R$9,99 cada São empilháveis Então você pode Estar aí Colecionando Os produtos Os copos Olha só Squeeze Aqui a turma Do Mickey Os tênis Do Mickey Mouse E da Minnie Por R$99,99 Cada pá Garrafa Caneca Passeio com muito conforto Olha só Para os bebês Com os códigos E preços Olha só As promoções Para colocar No joelhinho Aí quando tiver Aí Se arrastando As crianças Para não Ferir o joelho Né Que potes Que criatividade Lucas Neto Mais livros Infantis Aqui para o pet Vamos ver O que está Promocionado Olha só Aqui o cinto De segurança Para cães Esse daqui Está promocionado Aqui o Masterchef Cinco opções De cortes Para ralar E fatiar Por R$49,99 Olha só Essa promoção Também Nesse descanso De panela Tem também Aqui o copo De vidro Medidor Masterchef Por R$12,99 Aqui mais promoções Do Masterchef Olha essas espátulas Estou até precisando De uma dessa Tá Aqui as travessas Deixa eu dar um zoom Para vocês estarem verificando Aqui essa promoção O bule Com suporte Para coador Copos de vidro Potos Para armazenar alimentos Olha só Sua cozinha Vai ficar linda Comprando duas unidades Sai por R$10,99 Cada Aqui para o microondas A mini panela Tem essa mega oferta Com mais de 55% De desconto Nesse kit Três potos ovais Casa e cozinha Olha só Guardas Metades Tem essa promoção No porta rolo triplo Por R$19,99 Ralador Acendedor Acendedor Leve três Pague dois Leve a jarra grátis Na compra de dois kits De copos Olha só Quanto fica Que promoção também Tapa tudo E baleador Olha só E descascado de frutas Dois em um Mais promoção aqui no pote E no organizador Sanduíches Sanduíches Olha só Sanduícheiras Mini pote com trava Aqui mais promoções Mais promoções para sua casa Suporte de porta Organizadores Organizadores Tem aqui esse varal Catavento Cortina para box Organizadores Organizador de box Tem porta e escova E pasta de dente Por R$9,99 As garrafas Minovaria Olha só Por R$24,99 Você pode escolher a cor Sua cor favorita Aqui não está promocionado Aqui potes Com tampa Fixa Aqui tem esse kit Olha só Promocionado Que você pode estar adquirindo O kit Por R$29,99 É uma economia De R$23 Levando o kit É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esquece De se inscrever no canal Deixar seu like Comentário Do que você vai adquirir Nessa campanha Beijão E até a próxima Tchau, tchau